E aí, família, mano, beleza? Valeu, quero trazer mais vídeo pra vocês, galerinha, apresentando aqui esse novo game, mano. Estamos aqui no site desse novo gamezinho, né, mano? No caso, Avatar Origins, né, mano? No caso, Origins do Avatar, Origem do Avatar, os Avatars Originais, os Avatars Origines, os Avatars das Origins... Mano, vamos dar conhecida nesse joguinho hoje, né? Começando aqui pelo site bonito, né, velho? Muita gente tá colocando, né, eu acho que é o terceiro site que eu vejo desse Snipe, é o segundo, mano. Eu acho muito bonito esse sitezinho aqui, mano, desse Snipe. Muito bonito mesmo, viu? Né? Muito beautiful. Aqui tá fazendo algumas coisinhas, né, mano? Como o top level aqui, ó, top 5 level, 38, cara, hã? Hã? Hã, meu querido, hã? Ó, 19 do 9, abertura do nosso servidor, quando estamos conversando, teremos diversos, valendo, vai, vai lá, mano. Entra no Discord, né, cara, pode tá rolando várias coisas. Lembra, está tudo na descrição. Galerinha, o game aqui, como vocês estão vendo na aba Downloads, ele possui o Mobile, mano. Só que aqui, existe dois tipos de Mobile, de 32 bits e de 64 bits. Obviamente, 32 bits são pra celulares mais fracos. Só que, é o mais recomendado também pra todo mundo aí, cara. Mas se você quiser tá baixando de 64 bits, se você lá for bom, pode tá baixando aí, tá bom, galerinha? Hã, tem dois memes lá que a gente tá vendo, mano, que é uma DM e um GM, provavelmente, aí, depois eles vão tá recrutando mais. E, obviamente, tem um download de PC, tá, galerinha, mano? Então, né, se você quiser dar aquela conhecida no game, bora dar uma Gameplayzinha. Vamos conhecer, no caso, já já aí, né? Tem várias coisinhas aqui no Shop, tá bom? Eu espero que você já deixe seu likezinho aí, compartilhe esse vídeo e chame a galera tudo pra jogar Avatar Origins, tá, mano? Né, mano? Deve ser muito daorinha o game, vamos dar aquela conhecida. Mesma basezinha de Avatar, né, velho? Aí, que vocês vão tá vendo, mas vamos dar aquela conhecidinha, beleza, galerinha? Lembrando, o Gameplayzinha tem mobile, né, mano? Tem PC, você pode tá conhecendo tudo isso. E é nóis, tá bom? Se inscreve no canal, não se esquece. Se você quiser ser um membro, mano, seja um membro aí embaixo. Se quiser dar uma ajuda de qualquer jeito aí pra nós, tá? Naquele valeu também lá embaixo, cara, pra dar aquela ajudinha. E compartilha esse vídeo pra se inscrever no canal e vamos bater esses 10 mil inscritos. E let's go, let's bora, tá bom? Vamos pro jogo agora. Bom, galerinha, aqui no game, como vocês estão vendo, né, velho? É uma coisa básica mesmo, você vai seguir aqui na seta. Eu escolhi desta vez, geralmente eu sempre escolho terra, né, mano, nos avatares da vida. Mas eu escolhi o A, né, mano? Vamos escolher o Aang aqui, né, o básicozinho, né? O The Choices aqui, o incrível, o Linders, o Aang, né, mano? Vamos aqui falar com o Tenzin, eu acho que ele mandou falar com... Pera aí, irmão. Pedra essa daqui, parece a minha pedra, mano. Eu acho que é a minha pedra, tá? Eu tenho ela ali que eu vou mostrar pra vocês. Aquela pedra não vem, né, mano, tá? Aquela pedra não vem. Juntar, mano. Juntar, junto, meu Deus, juntar. Vamos lá. O que é que ele falou, velho? Me mostre. Aí, te mostrei. Ah, valeu, tamo junto, mano. Pera aí que eu não tô vendo nada, velho. É, iremos treinar pra levar sua habilidade do Apto como melhor. Seja bem-vindo, eu vou te falar com uma feliz. Se ela vai levar pra sua última e tem, foi a sua de Coyacudo. Tamo junto. Né, como você foi o Nico Coyacudo. Galerinha, o game possui eventos, né, mano, diários aí. Tem eventos também de Avatar, como assim? Né, toda vez aí, mano, vai estar escolhendo, acho, toda semana. Pera aí. Deixa eu só falar aqui com a Felícia, mano. Ô, Felícia. Ai. Quero viajar, me leva pro meu templo. Obrigado, né? Então, galerinha, toda semana aí, mano, vem dizer, né, ocorre o sistema. No caso, não é toda semana, é diariamente que vai ocorrer o sistema de escolher um play aleatório para ser o Avatar, né, mano? Lembrando que é um play de acordo com os atributos dele, né? Se os atributos dele for maior, ele vai ser escolhido o Avatar. E também tem outros eventos diários, né, mano? Pode estar acontecendo durante o dia, beleza? Sei lá, pode ser um evento dos operadores ficarem mais fortes, né? Ou, pode, sei lá, algum dobrador ficar mais fraco, né, mano? Tem tudo isso aí, esquisitozinho, esses sistemas. O game possui mais de 25 quests separado pelo jogo e mais de 60 quests. E ainda tem um modo história completo, mano, de acordo com sua dobra. Ou seja, eu escolhi o A, eu tenho o meu modo história aí dos Ares, né, mano? Que tacar o ventinho na boca dos gaiatinhos, beleza, galerinha? Enfim, mano, vamos lá de gameplay? Vamos lá. Ó o Sony Vegas, mano. E aí, Sony? Não, não quero comprar nada, tá, mano? Fica na paz aí, irmão. Eu quero gameplays, mano. Eu quero gameplays. O Fizz, obviamente, é o brother lá que compra itens, né, mano? E vende itens. Tá bom? Ok. Não, eu quero sair daqui, mano. Eu quero P, ó. Eu quero é bala. Eu quero é bala. Eu quero... Ah, vamos ver aqui, mano. Essa runa, ela me dá aqui, ó. Earth Stone, Stone Very Hard and Powerful, Handle with Extreme K. Né? Se eu utilizar aqui, mano, como utilizar? Eu tenho que alcançar nível 60 pra memorar minha dobra. Então é impossível eu utilizar, mano. Né? Então lá no nível 60, quando eu pegar esse nível 60, eu posso utilizar. Mas agora vai ser impossível, né? Porque nem o top leva nível 60 ainda. Quem dirá eu, mano? Porque demora muito XP, né? Mas geralmente essas pedrinhas aqui são... Cada um tem da sua tipagenzinha, né? Mas se você é da pedra, você tem uma pedra da pedra. Se você é do fogo, tem uma pedra do fogo. Se você é da água, tem uma pedra da água. Se você é da lama, tem uma pedra da lama. Se você é do ferro, também tem uma pedra do ferro. E é isso, mano. Mas eu quero saber onde fica os esgotos aqui dessa vila, mano. Se não existir, tudo bem, cara. Né? Eu entendo. Tá? Mas eu... De início eu necessito de um esgoto. Se não, eu não lupa, mano. Acho que aqui é um esgoto, tá? Aqui pode ser considerado um esgoto. Ó. Ó. Eu acho que eu vou nadar. Mano, pelo amor de Deus. Por favor. Meus atributos. Ctrl E. Não, pelo amor de Deus. Velocidade, mano. Sim, sim. Velocidade. E, mana, né? Ou dano de magia. Dano de magia é bom, né? É, vamos dano de magia. Pra dar mais dano nesses gaiatinhos aí. Mano. Nossa, eu sou... Nossa, eu sou muito agoniadinho em ser lento, mano. Meu Deus do céu. Tem algum bicho aqui pra me matar? Mano, se for um bicho forte, o que é que não acontece? Tem uma hiena, mano. Toma aí. Taca. Taca nela. Eu só posso utilizar em criaturas. Irmão. Irmão. Alô. Você só pode utilizar isso em criatura. Meu brother. Meu brother. Por favor. Por favor. Vamos querer. Vamos. Ah, tá. Acho que eu tava em área... Área coisa, né, mano? Não, não vou entrar aí, não, irmão. Nível 5. Show. Eu acho que eu tô só contra hienas, né, mano? Ó, liberei o recorver. Liberei o recorverzinho, né, mano? Um nobre lion. This is lion. Ó, eu tô tacando lança também, né, velho? É o lança. Famoso 3 capa moço. Tome. E aqui é a Caetano aqui, ó. Aqui é a Caetano aqui. Eita, como o bicho me dá dano, mano. Fui logo pro nível 7. Caraca, o lobo me dá dano, tá, rapaz? Acho que aqui não era pra me dar por aqui, não, mano. Esse dromedário aqui não me dá dano algum, né, mano? Rony combo. Hiena. Vou dar as hienas. Hiena querendo ou não, me dá o XP bom. Ó. Bora pegar logo nível 8 pra liberar o Air Burst. Air Burst. Ó, aí pegamos. Liberamos, mano. Ó, aí esse piozinho do... Aí, ó. Tome. Dano em área. Vai comendo. Tome. E o cachorro late. Eita. E o cachorro hands up. Cara, o game, quando você começa no ar, né? Porque geralmente eu começo nas terrazinhas, né, velho? Na pedra. Geralmente é bastante diferente tudo isso, né? Tipo, o que eu comecei, onde é que eu comecei, tá ligado? Não tem nem sentido. É bem diferente mesmo ter começado lá no esgoto. Por exemplo, lá eu tenho um esgoto. Aqui eu não tenho um esgoto. Eu vim direto aqui. Provavelmente tem esgoto lá, né? Eu não achei. Mas acho até interessante, mano. Pra quem gosta de P, assim, igual eu. Começar nesses desgraçados aqui, mano. Tá doido, fio. O cara nem clica, mano. Eu vou ganhar aqui um Way Run. Provavelmente é só a corrida, né, velho? Provavelmente é só a corrida. Então não tem muito o que fazer, não. Mas tá bem da hora, né, velho? Eu acho que atualmente... Diz o ADM que ele colocou muitas coisas mesmo. Mas colocou o ATV8, né, velho? Não entendo muito disso, mas... Muita gente quando fala pra divulgar... Fala pra mim falar isso, né? Geralmente eu acho que deve ser um cliente bem mais atualizado, né? No caso do ATV8. Tanto no mobile quanto de PC. Achar alguma coisa assim. Meu Deus, por que eu vim pra cá? Por que eu vim pra cá? Por que eu vim pra cá? Eu não mato isso? Não, por favor, né, Coyaco? Sem dormir, né? Sem dormir. Sem dormir. Mano, tem dragão ali, cara. Não, não posso ir naquilo. Né? Eu sei que esse airbrush é só... Mano, eu tô inteiramente só uma habilidade. Tá lidando, mano. Até agora. Bom, por hora eu gostei mais do Terra, né, velho? Eu não sei se dá pra comparar os dois, né? Dos jogos aí que eu joguei na vida. Ah, mas eu tenho mais coisa aqui pra upar, mano. Vamos pra minha vida aqui, velho? Pai em 10 aqui, minha vida. Nossa, ganhou muita vida, irmão. O Nômade. Sai aqui, irmão. Sai de perto de mim. Caraca, mano. Mas o ADM disse que tá sendo realmente um dos melhores Avatars atualmente, né, cara? Eu não sei se o ADM ainda tá open, né? Provavelmente eu acho que ele era o único que tava open por hora. Eu não sei se ele tá open ainda. Era um game bonzinho, né, velho? Mas realmente esse daqui tem suas diferenças. Eu não sei se foi porque eu escolhi outra coisa, né, mano? Outro... Como é que eu posso falar? Caraca, mano. Como é que eu posso falar, velho? Ah, deixa eu ver aqui o drop dele. Vai que as cores dele é melhor que a minha? Com certeza essas coisas é melhor que a minha, mano. Acho que eu tô 100% de certeza que é armadura 2, armadura 4, tá? Ó, aqui é armadura 5, ó. Melhor. Esse aqui é armadura 7, ó. Aqui é armadura 8. Melhor. E a minha calça, ó. Aqui é armadura 1, aqui. Armadura 3, não. Minha calça é... 16. 18, não. É melhor também. 21, ó. E aí, ó. Tome. Vai comendo o Raimundão. Ataque 12, defesa 6. Ataque 28, não. Obviamente ataque 28, né, mano? Sempre. Vamos tirar essas coisas daqui, então. Ó, sai. Sai fora. Pronto. Deixei nesse drop aí. Tchau, irmão. Tamo junto, né? Ih, esqueci de pegar o dinheiro. Deixa quieto, né, mano? É... Mas tá bem bonito o game, né, mano? Tá bem lisinho. Eu gosto de jogar Avatar, pra falar a verdade. Não é uma coisa que eu jogo sempre. Mas é bem divertido sempre jogar, né, mano? Tá ligado? Cara, pelo fato de ter vindo muitas quests. 25 quests é muita. Ou 60 tasks, né, mano? E mais de 25 quests. Então, realmente é muito, tá, galerinha? Pra quem acha que é pouco, não é, mano. É muito. Pra um game que... Que é Avatar, assim, tipo... Por exemplo, Poké Tiba tem muita coisa pra você fazer, tá ligado? Poké Tiba tem vários continentes e tals, né? Então, em Avatar, realmente, isso aqui pode ser muita coisa, mano. Eu juro pra vocês. Isso aqui é muita coisa mesmo. 60 tasks que ainda tem uma história pra cada, mano. Pra cada, literalmente, uma história pra cada dobra que você escolher. Irmão, isso aqui é muito da hora. Isso aqui é muito massa. Isso aqui te prende no jogo, tá, mano? Isso aqui te prende real no gamezinho. Então, o jogo aparenta a ser bem interessante. E sim, talvez, um dos melhores Avatars online atualmente, né, cara? Tem a mesma pegada, obviamente, né, mano? Tem a mesma pegadinha, né? Pra falar... Pegadinha que eu falo, né? Pegadinha... O ruim aí é, tá ligado, mano? A mesma pegada de gameplay do OTAvatar. Mas, ele parece ser mais clean, assim, velho, né? Tem as atualizações, mano... O jogo em si, eu sinto mais lisinho, mano. Provavelmente é por conta dessas atualizações, né? Que rolou aí que o ADM me mandou falar sobre. Então, né? O jogo também tá em construção de atualizações. Tem várias coisinhas. Como falei, tem evento diário, então... Caraca, mano. Deve ser muito da hora mesmo. Você que joga aí, você que curte. Você pode estar dando essa gameplay, mano. Lembrando, todos os links vão estar aí na descrição, tá, rapazinho? É bem simples mesmo você estar dando aquela gameplay, mano. Quer que venha aqui pra mim? Oh, defesa 16, né? Minha defesa ainda é maior ali, cara. Defesa 21, armadura 8. A mesma coisa, né? Aham. Tá bom. Full Goldens. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, que é dinheiro. Ah, então vem pra cá, meu dinheiro. Né, galerinha? Mano, então aparenta realmente, como eu falei pra vocês, ser bem interessante, tá? Bom, mano. E é isso, velho. Tem muitos sistemazinhos no game, né? Não se esqueça, se você nunca jogou, velho, peça ajuda na galera no Discord, sei lá, no grupo do WhatsApp e tal. Eu já tô com 4 de atributo aqui, mano. Vamos aumentar aqui mais minha vida, mano. Ó, minha vida. Caraca, mano. Esse aqui aumenta drasticamente a vida, tá? Aumenta muito, mano. Aumenta 70 de vida cada vez. Né, depois tem que ocupar a mana. Mas é isso, mano. Se vocês quiserem mais vídeos do game, né? Conhecendo assim inicialmente, coisa... Aquela coisa básica de sempre. Vocês podem falar, tá, galerinha? Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. Avatar Origins, muito bom, tá? Aparenta ser bastante gostosinho o game. Bem liso e bem bonito, mano. O cliente dele parece realmente ser mais atualizado do que o dos outros que eu já joguei, né? Mas não sabemos, mas realmente muito bom, muito bom mesmo. Parabéns aí, staff. E traga mais atualizações, mano. Traga mais atualizações para o jogo, traga novidades, que a galera gosta disso. Beleza, galerinha? Um abraço a todos vocês, mano. Falou e rã. Valeu. Vá. Vá. Ar�.